Essa é a MC Grow com toda aquela variedade que você já espera em casa, olha, não tá diferente não, viu gente? Agora, como o janeiro é um mês difícil, eles resolveram fazer aqui dois pacotazes, que você que tá querendo comprar um micro agora, não vai ficar de fora de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, e ele vem aqui, ele vai levar um pacote, quando chega em casa já tem tudo, não vai faltar nada. Falta nada, gente. Esse aqui, olha, vamos começar no Celeron 300, ah, então? Esse é o Celeron 300 Conquestra, 32 MB, HD 3.2, multimídia 36 velocidades, 56 cards fax mode e acompanha 30 dias de internet. Olha que bom, tá? 30 dias de internet, gente, é bastante, hein? E o pacote inclui, software Windows 98, mesa rack, estabilizador, joystick, scanner de mesa, 9600 dpi, a impressora Xerox P3 e o microfone pra fax mode. Ligou na tomada? Acabou. Acabou. Quando? Não tem mais problema, R$ 1.869. Gente, olha o preço, que máximo. Agora, se você não quiser pagar a vista, pague em até 13 vezes, bem facilitado. Tem um outro pacote, que é esse aqui, olha, é o Pension 2 350. Esse, totalmente, tudo em pé, o nosso ricos, na mesma configuração e no mesmo pacote. Vai tudo que vai no outro. Investora, tudo, tudo, tudo. Preço? 2,219. Ou até 13 vezes também, bem facilitado pra você, horário de segunda a sexta? Das 9h20. Sábado? Das 9h18. Endereço? Avenida Professor Luiz Inácio de Aé Amelo, no número 1526, na Vila Prudente. Telefone 695 0299. Em Santa Ana, na Brasileira, em 1956, telefone 299-8877. E aqui? Da tua pé, rua Parsem Grande, número 14, telefone 218-4443. MC Grosso. Vem.